Olá, marhaba, pessoal. Kif Kulinshala Mopsutin. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fale Árabe. Ahla ou Sahla? Eu não tinha prometido para os alunos um vídeo com sotaque de brimo? Tinha, tinha falado com eles, sim. Aproveita esse tema, tem tudo a ver. É, né? Pessoal, só para esclarecer para vocês, nós temos várias lives nesse canal e algumas são fechadas para alunos. Então, nas lives, eu muitas vezes imito os árabes, os primeiros vindos do Líbano, Síria, Palestina, inclusive meu pai, que falam com aquele sotaque pesado, até uma maneira de homenageá-los. E muitos alunos gostam muito porque, afinal, os faz lembrar de seus pais, mães, tios, avós. É com bastante carinho que a gente faz isso. Eu costumo dizer que lembra um pouco a minha esposa, que é descendente de alemães e italianos. Os alemães, né? Que falam polacha branca, cavalo, branco. Então, vamos sim. Atendendo a vários pedidos, vou apertar aqui a tecla SAP e vamos fazer esse vídeo no modo brimo. Olá, marhaba pessoal. Aqui é o professor Jihad Ahloussahla. Seja bem-vindo a mais esta videoaula. Conforme a título diz, vamos falar da aborra de café árabe. Faça em casa. A professora aqui vai mostrar pra vocês sobre borra de café, como essa cultura, esse costume é usado nas países árabes. Vai mostrar pra você o raqui que faz café árabe. Vai ensinar você faz em casa. Professor, mas eu não tenho raqui, não tem problema. A gente improvisa. A gente faz até com leiteira, não tem problema. Vai mostrar pra vocês xícaras com borra de café e imagem. Não tem xícara? A gente adapta. Aqui, loja de brimo faz qualquer negócio. Eu vai mostrar pra vocês. Eu fiz aqui, ó, borra de café até na xícara de leite. Nós vamos falar disso. Nós vamos explicar passo a passo como fazer seu cafezinho árabe em casa. A gente acho que vai até mostrar como faz... Ô, produção. A gente vai também mostrar como faz leitura de borra? Não. Não vai. Essa parte, então, não. A produção tá braba hoje. Vamos lá. Senhoras e senhores, mas, ô, produção, a gente podia também, já que fala de café, pedir batrocínio, né? Batrocínio da Bilão, Café Caboclo... Professor, professor. O script, professor. Apenha seu script. Vamos voltar no script, então. Então vamos seguir a famosa script da aula. E aula. Senhoras e senhores, Há seis anos, esta professor que fala com vocês fez um vídeo muito legal falando da café árabe. Produção, coloca a imagem aqui, ali, ó. Mas não tinha outra imagem mais bonitinha? Por que eu tava segurando o raco e fazendo o biquinho? Enfim. Eu vou deixar pra você esse vídeo, pra depois você bode e assiste. Fica comigo aqui agora. Na descrição, você depois clica e vê esse vídeo. Seis anos atrás, eu explico tudo sobre café, reciprocidade e visita árabe. Mas nesse vídeo, conforme a título diz, o professor vai mostrar, então, essa cultura do borra de café e como é que você faz borra de café em casa. Afinal, você que já ouviu falar dessa cultura, dessa tradição, já deve ter tentado no sua casa com seu xícara, né? Mesmo xícara brasileira, não tem problema. E você deve ficar surpreso, aqui não faz borra. Por quê? Ah, Salim quer dizer, o professor vai contar por quê e como. Primeira coisa importante, sempre deixar claro pra todo mundo que assiste a este vídeo, não confunda árabes com muçulmanos. Eu já também fiz um vídeo falando muito claramente diferença. O que é árabe, nacionalidade libanês, sírio, palestino, o que é muçulmano. Aliás, produção, coloca aqui também. Aí, ó, imagem eu deste vídeo também fazendo biquinho. Não sei por que escolhem imagem de biquinho. Então, primeiro, deixar bem importante que a questão da leitura da borra de café, essa coisa de tentar adivinhar a futuro, o que vai acontecer, o que vai ganhar, quem vai conhecer, é uma coisa cultural da bovo árabe e não religiosa. Até porque é importante deixar registrado que muçulmanos, religião monoteísta, não aceita, não acredita nesta coisa de brever a futuro. A futuro pertence a Deus, ao Criador, então a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, mesmo as muçulmanos fazem bastante leitura de borra, até porque é divertido ouvir a tia avó, o tio avô, 90 anos lendo borra, vendo lá o que vai acontecer na sua vida. Feita esta introdução, eu vou explicar para você como faz café árabe para poder atingir ponto de ter borra de café. Você vai entender por que que nisso casa, quando você tenta tomar cafezinho, na sua casa. Por que que não faz? O motivo é simples, eu vou explicando enquanto eu falo como o árabe faz café árabe, que eu falei. Este aqui chama raqui, eu já falei em outras aulas, né? Cadê a caneta? Raqui, com R fechado, repita. Raqui. Alguns árabes também falam raqua, tanto faz a pronúncia. Raqua ou raqui. Então, árabes fazem neste bule de café árabe, que vem em vários tamanhos. Este é mais tradicional, para a família toda, aqui faz meio litro de café, mas pode ser pequenininho assim, ó, individual, para uma pessoa, duas pessoas, enfim. Se você não tem este em casa, provavelmente não tem, improvisa, pega a leiteira, vai, funciona igual, pega aí chaleira. Essa eu peguei emprestada da esposa, Jaqueline. Ela nunca usou, na verdade, esse brabonito. Eu não vou botar na fogo, só para explicar para aluno. Então, pega alguma coisa assim, nesse sentido, e siga o passo a passo que eu vou falar para você. Você segue o passo a passo e vai obter o seu café árabe e vai conseguir fazer borra de café no seu casa e ler o seu futuro. Então, você pegou alguma coisa aí para botar água. Vai fazer assim. Coloca um tanto de água, não encha até em cima, coloca tanto, bota na fogo, acende a fogo, espera a água, quase começa a ferver. Não ferver, espera, quando começa faz bolha. Sabe, bolha? Quando começa quase ferve, você pega colher de café e joga direto na água. É, café árabe não tem coador, a gente não usa filtro. Lá, lá, vai direto. Então, você coloca bô de café direto na água. Professor, quanto bô? Geralmente, aqui, 400 ml, a gente coloca uns três, como chama? Colher. Três colheres de café cheio. Não pode ser brimo, tem que abrir mão. Yalla, hot, coloca esse bô. Agora, é claro, você tenta a primeira vez. Na segunda, você pode colocar menos ou mais até ficar a seu gosto. Geralmente, quem não é árabe ou filho de árabe, acha muito forte. Então, você pode maneirar. Mas, pra você pode fazer borra, tem que botar café. Então, a água tá esquentando, você fica de olho. Quando começa faz bolha, vai começar a ferver. Você coloca pó de café e vai mexendo devagar. Por quê? Pra não ferve, derrama, suja tudo. Hum, e verde. Não pode ter prejuízo. Você coloca pó de café, começa a mexer, né? Bota mais um pouco de pó, dois, três colheres, e vai mexendo devagar pra não ferver e derramar tudo. Um, dois minutos, desliga. Um, dois minutos, desliga. E esbeira. Esse é o importante. Você precisa esbeira, por quê? Como você botou pó de café direto, sem coador, sem filtro, sem nada, você precisa, espera a boca, pra o excesso de pó descer. Pra o excesso de pó se assentar no fundo. Entende? Aí sim, você pega xícara de café, ou xícara adaptada, tanto faz, e coloca bem devagar. Hum, não pode derrama com, porque lembra? O pó ficou tudo lá embaixo. Se você derrama muito rápido, todo o pó volta pra lá. Então não importa se você fez nesse, hein? Mexeu devagar, aí espera, espera o pó descer, uns cinco minutos. Aí sim, você serve bem devagar. Mesmo assim, vai bastante pó. Mesmo assim, servindo devagar. Mas é o ideal. Serviu. A maioria das árabes toma café sem açúcar. Como é que fala sem açúcar em árabe? Bidun sokar. Bidun ou bala. Bidun. Bala. A maioria das árabes toma bidun sokar, sem açúcar. Mas se você quer, coloca pouquinho, não faz problema. Agora presta atenção. Você tá tomando cafezinho árabe? Hum, tá tomando, conversando, bate papo. Assim acontece nas bais árabes. Tá conversando, conversa, fala de lojinha, fala de negócios, fala de massari, fala da vida, enfim. Enquanto vai tomando. Os árabes já sabem que, como aqui tem café com bó, é gostoso, é mais forte, mas sabem que aqui também o bó tá se assentando. Por isso, árabe não toma até o fim. Ah, não toma tudo até o fim. Porque lá embaixo tem bastante bó. E é daí que vem a famosa borra de café. Porque aqui também vai sobrar um tantinho, bem pouquinho. Então, ó, tá tomando, conversando. Toma e conversa, toma e conversa. Quando percebe falta bem pouquinho, já não precisa mais tomar. Deixa na mesa e não precisa mais tomar, porque ali tem o excesso de bó dentro da xícara. E aí que vem a bulo do gato. Como fazer a borra de café? Ah, bresta atenção. Tá brestando atenção? Bresta. Terminou tomar cafezinho? Sobrou pouquinho? Tá conversando? Aí vira, eu me sujei, aí vira e fala assim. Tia, você lê pra mim a borra de café? Não é qualquer um que lê. Nas países árabes, como eu falei, toda família tem uma ou duas. Marilene, geralmente mulher mais velha, tia, avó, avó, que tem a habilidade de ler. E lê muito, sabe? Começa a falar que vê passarinho, olha, e mostra pra você. Vem cá ver, olha o passarinho. E é incrível, realmente ali tem um passarinho. E é beixe e tal. E daí vai pela interpretação. Igual aqui no Ocidente, quando a pessoa tá interpretando sonhos. Você conta pra tua vizinha. Marilene, eu sonhei com beixe. E a Marilene fala, nossa, esse quer dizer maçare, muito dinheiro, inshallah. Então cada pessoa lê de um jeito. Mas, que eu tava falando do bulo do gato, eu não perdi raciocínio. Terminou de tomar? Tia, vai ler meu borra? Vai ler, vai ler borra de café. O que que a pessoa faz? Lembra? Tá lá na bandeja. Você terminou de tomar. Você conversa. Você pega a xícara e faz assim. Esse movimento circular. Circular e vira. Ah, presta atenção. Se você apenas vira, não vai fazer tanto desenho bonito. Não vai fazer mapa astral. Então, a bulo do gato é. Terminou de tomar? Ah, sobrou um tantinho lá. Você pega, faz assim. Ou assim. Tanto faz. Você gira, dá uma giradinha e vira. E volta a conversar. Fala de novo de lojinha, de mahal, de lucro, etc, etc. Dali a uns cinco minutos, você levanta. E a xícara vai ter feito um monte de coisa legal. Eu vou mostrar pra você. Eu sei que aqui o foco não vai pegar bem. Mas a produção separou a produção. Coloca aí as imagens. Aê, ó. A gente tirou foto pra vocês. Tá vendo? Estas são xícaras árabes com muito desenho dentro. Essa aqui também é a xícara de leite brasileira. Mas a gente adaptou. Foi o que eu falei. Pra fazer este vídeo, a gente mostra esse xícara árabe. Ó, mas também deu pra fazer. A xícara branca, ó. Esse aqui deu um... Aqui tem tipo dois dias de futuro. Aqui tem uns dois anos. Brincadeira, brincadeira. Mas enfim. Aí, como eu falei. Você bode e começa a fazer leitura da borra de café. Você vai, olha. Ó, ali eu tô vendo um coelho. Aqui as orelhas do coelho. E coelho quer dizer alguma coisa. Geralmente animal. Coelho, gato, sapo, rato, sei lá. Com a modernidade tem tia-avó, tá vendo drone também. Mentira. Esse eu falei só pra descontrair. Então, esse assim faz leitura. Esse faz café. Expliquei tudo. Como faz a café. Como faz servir. Como toma. Como deixa tantinho. Dá giradinha, vira, espera secar. Aqui tá bem seco, tá vendo? E assim as pessoas leem e falam coisas pra você. Agora, como a professora fala no começo da aula. Vai de cada um. Se acredita, se não acredita. Mas é divertido ouvir o que a tia-avó fala pra você. Algumas coisas acontecem. É igual leitura de signo. Como eu disse. Tem gente que acredita, tem gente que não. Coincidência. Cada um por si e Deus por todos. Se gostou desta videoaula. Toda feita com sotaque brimo. Eu sei que às vezes eu me perco um pouquinho. Porque eu tô focado no conteúdo. Mas eu tentei fazer a meu melhor. Por favor, dá seu like. Aqui embaixo tem mãozinha. Não baga nada pra dar like. Só aberta. Like. Ajuda a Lugínia. O curso da Brimo. A vídeo. Pra ser visto por mais pessoas. Inscreva-se na canal também. A gente descobre metade de pessoas assiste e não tá inscrita. Por quê, brimo? Por favor, ali embaixo escrito inscreva-se. Clica. E você se inscreve na canal. E assim chegamos a fim de mais uma videoaula. Um grande e forte abraço. Comenta aqui embaixo se você consegue. Faz em casa e lê Borra de Café. Manda pra e-mail da professor. Professor Gired. Com P. ProfessorGired.com Também estamos no Instagram. Lá a gente bosta. A gente bosta do verbo bostar. A gente bosta as fotos das pessoas. Tudo feliz com borra. Café lendo e tal. Yawa! Instagram da professor. Instagram da professor. Arroba Fale Árabe. E a gente se vê na próxima. Inshallah. Um grande e forte abraço. Salam!